Já vai, mira bem e... E aí, beleza? É, Sandra aqui, trazendo mais um vídeo pro canal e dessa vez aqui com o Ranting Simulator 2. Rapaziada, vamos começar aqui então, minha primeira experiência aqui no jogo. Vou mudar algumas coisas ali nas opções já, mas não fiz nada, cara, vou começar aqui o jogo então. Novo jogo, homem, escolher esse personagem sim. É o único que tem. E vamos lá então, mano. O chamariz só funciona quando os animais estão perto o suficiente. Vamos começar aqui o game, cara. Primeira experiência, não joguei nada. Vi alguns vídeos do jogo, o que acabou me interessando. Ó, vamos pra primeira caçada então, mano. Joguei Ranting Simulator 1, mas por tudo que eu vi, cara... Sim. Tá, por enquanto eu ainda não posso mexer, controlar o personagem. Dá, agora dá. Aí, mano, deixa eu só dar uma olhada o que que eu tenho aqui. Tá bem diferente do Ranting Simulator 1, que foi o primeiro. Que na verdade nem é um, é só o Ranting Simulator. O gráfico tá bem diferente. Mas enfim, mano. Tem como mudar de visão também. Isso aqui é o Té... Tá, vamos ver. Vamos analisar os rastros então. Tem algum... Tem um carro, será que dá pra eu usar ele? Não, acho que não. É, não apareceu nada ali em interagir, então tranquilo. Ó, tem um... Pelo jeito ali é um rastro, mano. Pelo que o cara falou. Vamos ver então. Vamos analisar. É, onde rastro, cara? Ali, ó. São fezes. Analisar. Viado Calda Branca. Excremento firme e seco. É, realmente, Viado Calda Branca é um clássico. Ó. Eu não tenho licença, cara. Aí, ó. E aqui é pra pôr um marcador. Acho que é aqui. Tá. Calda Branca. Hã? Perei que eu não entendi isso aqui. Volte a cabana. Tá, pra mim é ali. Vamos ver o que é pra mim fazer. É pra mim pegar a licença pra poder tá batendo o viado Calda Branca. Que é isso, mano? Eu já voltei com um rifle na mão. Tá. Ah, isso aqui eu sei. Vai vir um cachorrinho. Aí, mano. Um beagle. Isso mesmo, é um beagle de caça só pra você. Ih, mano. E o nome? Ih, agora, cara. Qual o nome eu boto no meu cachorro? Eu vou botar Ringo, cara. Vai ser Ringo o nome do meu cachorro. Porque eu conheci um cachorro lá chamado Ringo. Gostei muito dele. Vai ser Ringo. Border Collie. Eu tenho Border Collie aqui em casa. Vamos voltar para esses tracos. Chegue a sua mapa para encontrar o marcador que você colocou. Minha cadela, Border Collie. Tá, volte até os rastros. Vou lá, então, com o meu cachorrinho. Com o meu beagle. Com o Ringo. Procurando. Tá, ele achou o rastro. Vamos ver o que ele vai fazer. É bom sempre elogiar, então, rapaziada. Pra quem tá começando aí no jogo, ó. Tá. L. Ringo. Elogiar. Elogiar e... Fica, tá. Elogiar. Aumentou a perícia dele, cara. Tá. Toda vez que ele achar alguma coisa, então, algum rastro, alguma coisa assim, eu vou elogiar ele. Deixa eu dar uma olhada no cachorro. Bonitinho, né, mano? Tem como mudar de câmera também, se eu não me engano. Só não me lembro onde é. Tá, selecionei R1, comando o farejo enquanto eu olho o... Ó, aqui ó, carinho. Fica o farejo. Eu vou dar um carinho. Ah, agora eu já saí no farejo. Tá, vou seguindo ele. Vamos seguindo ele, rapaziada. Segundo os casos. Eu vou correndo, não vou correndo. Eu vou ao normal. Vamos ver o que que ele acha. Tô gostando do jogo, cara. A minha educação tá bem... Bem legal, gostei até. Deixa eu ver onde é que ele tá. Vamos seguindo ele. Tem alguma coisa pra mim no mapa, pra mim ver onde... Ah, tem ali, ó. Dá pra ver ele ali, ó. Opa, tem rastro aqui. Como é que eu não vi? Peado com a Alda Branca. Pegada de 137 a 212. Graus? Como assim graus, mano? Recente. É quilos, será? Não, quilos não. A Alda Branca não chega a isso. Tá, ele tá ali a 35 metros de mim, o cachorro. Mano, tá bem bom, meu cara. Por enquanto. Ó, já não tem mais aquele sistema da... É, depende também. Eu nem sei que arma é essa que eu tô... Não tem como eu ver aqui, não. Opções voltar, não. Deixa... Nem sei com que arma eu tô, mas deve ser uma 243. É clássica pra bater animal assim. E uma quantidade incrível de paciência. Se você continuar seguindo as traças, você vai ser capaz de correr para um animal. Não sei, a gente troca... Aqui, troca de câmera, ó. Beleza. Deixar a câmera assim por um tempo. Deixar assim, ó. Siga os rastros. Eu tô indo atrás do cachorro. Rastro, eu só vi aqueles dois ali. Em que aparecia graus, que eu não consegui entender o que era. Mano, mas mudou muita coisa. Opa, foi só falar também. Será que agora eu já perdi também, mas apareceu... Ali, ó. Ele brilha. Urina. Isso aí não tem no The Hunter, hein. No Call of the Wild não tem isso. Finalizar. Tem mais rastros aqui. Pegada. Não entendi esse negócio de graus, cara. Siga os rastros. O cão... Tá, ele tá indo ali ainda. Acho que agora ele parou. Não. Voltou. Ele vai um pouquinho e para. Vai um pouquinho e para. Isso aqui eu... Isso aqui mais ou menos eu já tinha visto. Então eu sei que eu tenho que subir lá naquela torre. No final eu vou acabar subindo naquela torre e vai parecer um viado. Pra mim que tava batendo. Miradouro. É um mirante. Eu vou chamar de... De torre. Não. Torre. Mirante também não. Tá, vá até o miradouro. Eu vou caminhando. Não vai que eu espante alguma... Não, vou dar uma corridinha. Foi assim, ó. A vegetação do jogo mudou muito também. Tá mais bonita, mais real. A Durant Simulator muitas vezes até não tinha vegetação dessa altura. Aí... Mesmo... Sem depender da região, a vegetação era baixinha. Ó, encontrou a torre. Subir. Tá, entrar. Tá ótimo. Agora que você está no miradouro, chegou o momento até agora. Beleza. Ok. Vamos esperar um pouco mais. Meu instinto está me dizendo que algo bom está a acontecer. Não tem como eu olhar quando... Aonde, cara? Ah, tá. Tá, lá tem um viado com a outra branca, rapaziada. Tá, tá bom. Lá está o viado com a outra... Tá, vou mirar. Pera aí. Pera aí. Ih. Ué. O jogo não deixou atirar, cara. Eu já ia atirar. Ah, tá, tá. Agora o jogo vai deixar atirar, vai. Mira bem. Ih. Ih, mano. Agora... Ah, tá bom. Agora vamos seguir ele lá, mano. Seguir o raso de sangue. Agora que eu atirei... Tá. Memorizar o local em que o animal foi abatido. Ah, mano, tá... Tem coisas que é até bem diferente do The Hunter, mano. Mas eu gosto de um jogo um pouquinho diferente. Sai um pouco da mesmice, né? De tanto que eu joguei The Hunter. Opa, opa, opa. Isso aqui é sangue, mano? Eu acho que é sangue. É sangue brilhante. Tá, pra botar o cachorro, eu acho. É aqui... Deixa eu... Tá. Farejar. Acho que eu mesmo já consigo enxergar aqui, ó. Tô vendo sangue, ó. Acho que caiu logo aí, mano. Viado, calda branca. Amo, Ringo. Tá, sigo o rastro de sangue. Eu vou indo. O cachorro tá meio devagar, também. Mas eu acho que melhor eu ir assim... Eu ir assim que achei antes dele. Quero testar bastante... Quero aumentar a perícia dele, né? Achei ele bem treinado. Ali foi órgão vital, porque apareceu... O mesmo sistema no Routing Simulator 1. Que aparecia... Agora já deve estar perto. Aparecia um... O que que é isso? Negócio brilhando ali. Aparecia sempre um... Um X vermelho quando acertava o animal. Quando acertava um órgão vital do animal. E um X branco quando acertava outra parte do animal que não era um órgão vital. Ali, você conseguiu. Tá aqui, rapaziada. Aí, ó. Só ensacar o cervo e levá-lo de volta à cabana. Tá aí. Um belo animal. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Trocar de câmera. Tá aí, mano. Esse é o veado calda branca aí do Routing Simulator 2. O veado calda branca não é tão parecido... Como é na vida real. Assim como tá no The Hunter Call of the Wild. Mas é um animal bem bonito, mano. O pelo ficou bem feito. É, não tanto também. Mas enfim, cara. Vou ensacar então. Primeiro eu vou elogiar o cachorro aqui. Elogiar, varejar. Ó, tem que eu dar carinho também. Vou dar carinho nele que eu não dei. Que bom cachorro. Aí sim, mano. É um bom cachorro, realmente. Vou ensacar então, mano. Aí, ó. Homem... Sexo homem. Você é macho, né? Macho, idade, adulto. Região, Europa. Eu tô na Europa, cara. Distrito, distrito de Hargta. Arma, Barzenich Wood. A distância é 112 metros. Peso, não aparece o peso, o tamanho. Acho que isso aí só aparece depois que eu chego e deixo ele na cabana. Tá, vou ensacar agora. Vamos voltar. Use o mapa. Tá, tá bom. Pressionar o mapa aqui. O mapa é ali, né? O que que eu marquei o negócio ali? Eu não entendi aqui lá. Tá, vou marcar lá então. Tá, eu não entendi por que que aparece aquele troço de viado de calda branca, mas tudo bem. Vou ir lá então. Será que eu tenho que chamar meu cachorro ou ele vem comigo? Deixa eu ver. Ah, tá. Eu tenho que chamar ele. Vem. Agora sim, vamos lá. Rapaziada, como eu acho que não vai aparecer nada até lá. É só a introdução do jogo. Quando chegar lá eu volto. Rapaziada, decidi voltar com vocês porque apareceu que o meu cachorro tinha visto alguma coisa. E realmente, mano, tem milho aqui. É um milho, cara. Que isso. Olha isso. Pegada. Não é pegada isso, mas tudo bem. É antigo. Tá, eu vou... Pera aí, deixa eu ver. Procura. Não, eu não vou mandar ele procurar. Eu vou... Ali onde eu marquei. Pode acabando. Já abri meu mapa. Já marquei ali também. Por uma... Ah, não tinha. Remover. Por. Tá, não tô entendendo esse negócio. Não sei por que aparece um viado com auda branca, mas eu sei que é nessa direção. Que é isso, mano? Espera, você ouviu isso? Parece que tem outro animal perto. Tem um alce ali. Tem um alce. Mas você não tem uma licença para ele. O que significa que você não vai poder cumprir. E sempre me lembra que você tem um alce ali, cara. Então você pode encontrar um alce ali, cara. Olha lá. De qualquer forma, vamos voltar àquela casa. Eu não vi nenhum alce aqui. Mano, eu não vi alce nenhum, mas tudo bem. Vou ali pra casinha então. Já tô bem pertinho, eu acho. Agora é só ir na reta. Eu já chego na casinha. Pra voltar à cabana, eu não tenho licença pra caçar o alce, mano. É só enxergar ele. Só pra ver como é que ele tá aqui no jogo. Mas isso aí eu faço em outro vídeo. Ó, chega aqui com o cachorrinho então. Tá, trocar por dinheiro ou fazer um troféu. Você decide. Menu. Reivindicar a men... Tá, é só isso que tem. Aí, ó. Viado de Calda Branca. Macho. Agora parece tudo, ó. Ele tem 4 anos e 3 meses. Ele da Europa Distrital. Isso aí eu já tinha visto. Ó, ele tem 32 quilos pequeno pra Calda Branca. Ele tem 1 metro e meio... 1 metro e meio não. 1 metro e 330 centímetros. Tempo. Eu acho que do tempo que ele caiu foi... 9 segundos e 33 milésimos. Ou sei lá. Eu sei que foi 9 segundos. Pontuação 242, crédito 440 e ali a pegada dele. Mano, será que eu guardo ou... Não, eu vou vender, cara. Guardar por enquanto não. Aí, ó. Só capaz sim, mano. Um ano de experiência no Call of the Wild. Não tem como não, né? Ó, já vou direto aqui pro... Pro alojamento, pro casarão. Beleza. Tenho o primeiro aqui... O primeiro contato aqui com ele, que eu não conheço. Essa é sua sede de caça. Aqui você pode preparar suas caçadas e comprar os equipamentos. Companheiros necessários para elas. Ó, tem o computador e acesse a loja pra pegar sua licença definitiva. Ok. Olha isso, mano. Bem bonito aqui. Ó, um teclado. Teclado não, um piano, né? Teclado. O ambiente daqui, pelo menos, é bem legal, rapaziada. Olha aí, tem uma coelhinha. Fogo até bem feito. Bem legal o ambiente daqui. Por enquanto, eu não posso colocar nenhum animal aqui. Se eu não me engano, é aqui o negócio onde fica o cachorro, né, cara? Mas, enfim. Pra mim, é acessar aquele computador, pelo jeito. Jesus. Não, depois eu vejo. Não tem como passar aqui, não. Loja. Tá. Licenças. Armas. Tá, pra mim, comprar uma licença primeiro. Ó, eu posso estar caçando no Texas, no Colorado e na Europa, rapaziada. Por enquanto, vai ser isso. Ó, tá tudo grátis. Tá ali, preço grátis tá aparecendo ali pra mim. Só não sei porquê. Rapaziada, meu, eu vou, cada vídeo eu vou estar caçando uma espécie, mano. Nas regiões onde ela, onde ela habita, né, no caso. Deixa eu ver, então. Primeira espécie que a gente... Ó, tem coelho, tem fazão, ganso, lebre. Mas, enfim, rapaziada. Eu vou deixar tudo prontinho aqui pra fazer uma caçada. E já, já eu volto com vocês. Já escolhi o animal que eu vou caçar. Já peguei a licença dele. Peguei a arma que eu vou caçar ele. Peguei... Enfim, eu vou mostrar pra vocês agora. Tá aí, mano. Eu vou caçar coelho, cara. Coelho, a licença é infinita, é ilimitada. Posso caçar quando eu quiser, na hora que eu quiser. E, mano, ao comprar a licença de coelho, eu já ganhei uma arma, cara. Que agora eu vou mostrar pra vocês. Mas, enfim, o coelho eu vou poder estar caçando no Colorado, no Texas e na Europa. Todas as regiões tem coelho. Só que aqui no Colorado, aqui é o coelho caldo de algodão. No Texas eu também acho que é o coelho caldo de algodão. E na Europa é o coelho europeu. São espécies diferentes. Mas é qualquer jeito, né, mano? É coelho. Ele só dá pra estar caçando eles com a calibre 12, com a calibre 20, com flechas e virotes. Ou seja, com arco e flecha, com a besta, com a arma calibre 20 ou com a arma calibre 12. Tá aqui, mano. Eu acabei ganhando essa arma aqui, ó. Quando eu comprei a licença do coelho, ó. Ganhei mesmo, essa aqui, ó. Possui, eu não comprei. Ela, é... Cinco tiros mais um. E era justamente essa que eu ia pegar. Eu acabei adquirindo ela, mano. Tá ótimo. Já comprei a munição pra ela. Já até equipei. Depois eu vou mostrar pra vocês ali. Enfim, mano. Isso aqui eu não tenho nada pra mim caçar com elas, então, tranquilo. E tá aqui, mano. O arco... A besta eu peguei essa aqui. Peguei os virotes pra ela. Vou caçar com essa aqui. E o arco eu peguei esse aqui, mano. Então, é isso. Mira, deixa eu ver aqui que eu... Ó, mira eu tenho... Tenho vários tipos aqui, mas não vou precisar porque é... Arco e besta. Na verdade, eu até não vi se tem pra arco ou pra besta, cara. Mas acho que não. Que não aparece nada aqui. Nem... Deixa eu só ver aqui. Vai que aparece. Ó, ali... Ah, mas enfim, acho que não. Itens. Aqui, ó. Binóculo não tive dinheiro pra comprar. Isso aqui também não. Isso aqui não tem nenhum pra coelho. Esse aqui também não tive dinheiro. E esse aqui não tem nada pra coelho. Então, tranquilo. Roupas. Eu peguei isso aqui, mano. Que eu achei muito bonito. Peguei isso aqui. O resto vai ser meio... Innecessário. Isso aqui eu achei muito legal. Eu peguei e vou caçar com esse troço. Já até... Não sei se eu equipei. Não sei como eu equipo depois a roupa, mas eu vou ver depois. Ó, a roupa... Isso aqui eu não peguei nada. Aqui também não. Só que eu peguei essa mochila, rapaziada. Isso aqui, ó. Não... Eu não vi nenhum local. Não vi nenhum lugar ali falando que aumenta o ruído. Então, eu vou caçar com ela. Normalmente um caçador tá sempre com uma mochila. Companheiro. Não tenho dinheiro pra pegar nem esse labrador, nem esse, nem esse. Nem esse braco alemão. Eu só posso tá caçando com um beagle. Então, eu vou continuar com o Ringo. Que é o nome do meu bingo. Do meu beagle. Eu fui falar. Mas, enfim, mano. Tá aí. Aqui eu posso trocar de música, ó. Faixa 1, faixa 2, faixa 3. Até não subi lá pra cima. Deixa eu até ver o que que temos aqui. Uma poltroninha. Enfim, mano. Não é mais do que isso. Ó, ele tem uma plaquinha ali em cima. Enfim, deixa eu ver o que que tem pra cá. Tá pra cá, eu sei. É aqui que eu escolho aqui meus companheiros. Ó, tá aqui o beagle, o Ringo. Só tenho ele por enquanto. Aqui é o Wic. Do jogo. Não vou precisar dele. Mais ou menos eu sei. Já tenho uma experiência ali com... Opa, isso aqui. Eu não tinha vindo pra cá, ó. Aqui eu escolhi o horário. Manhã, tarde e noite. Aqui, roupas. É aqui, mano. É aqui que eu não tinha escolhido, ó. Vou caçar com isso aqui. Camiseta, só tenho essa mesmo. Luva, não tenho. Calça, eu tenho. Essa aqui, sapatos. E é isso, cara. Vou caçar desse jeito aí. Só voltava aquilo ali pra mim equipar. E aqui ficam minhas armas, mano. E alguns troféus também. Essa aqui eu não posso pegar. Essa aqui é por DLC. Muito cara a DLC. Eu até compraria, mas é 61, se eu não me engano, DLC. Então, por enquanto, não. Esperar baixar o preço. Aí, ó. Só que... Aí apareceu isso, mano. Eu tenho que reivindicar todos os tipos de animais. Eu acho que com isso eu consigo pegar ela. Então, não vale a pena eu gastar dinheiro em DLC. E outra coisa que eu descobri depois, cara. Ó, ainda... Aí que o arco que eu peguei. A 12 que eu peguei. E aqui a besta. E do nada aparece isso aqui, ó. Essa arma aqui, ó. Ela tá liberada. É minha, mano. Só não sei como. Que ficou pra mim, mas tudo bem. Porque eu gastei dinheiro apenas no jogo. Sem nenhuma DLC. E ela já tava aí, cara. Mas tá aí, então. Eu já escolhi aqui. Minhas armas. Eu vou aqui com ela. Com essa aqui. E com a beireta. As duas sendo o calibre 12, né. Eu não vou com nenhuma calibre 20. Talvez se eu conseguir um dinheiro a mais. Eu acabe comprando. Mas por enquanto eu vou apenas aqui com ela. Ação trombone. Cinco tiros. Mais um. E essa aqui é dois tiros, né. Uma 12. E eu vou com a besta aqui. E com esse arco aqui também. Beleza, rapaziada? Esse divergente veio o Stoke. Então é isso. E isso eu vou fazer no próximo vídeo. Eu vou tá caçando os coelhos, beleza? Então, se você gostou do vídeo. Eu espero que tenha gostado, né. Se gostou, se inscreve no canal. Dá um like. Compartilha. Ative o sininho para as notificações. O próximo vídeo vai ser do The Hunter Call of the Wild. E amanhã já vai ter vídeo de novo aqui do Routing Simulator 2, rapaziada. Eu tô gostando por enquanto do jogo. Tô gostando bastante. Tô gostando mesmo do jogo. E é isso, rapaziada. Então, falou. Até mais. E tchau.